Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Jussara e hoje eu vim fazer um tour pelo meu ateliê da confeitaria. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês onde que eu faço bolos. Como vocês podem ver, do lado de lá é a lavanderia, mas nada interfere porque louças de bolo eu lavo aqui nessa pia, tá? E aqui dentro eu tenho algumas embalagens. A tigela da batedeira fica aqui, alguns utensílios também ficam aqui, tá? E aqui tem mais coisas, olha só. Algumas embalagens. Então, aqui eu tenho embalagem pra caseirinho. Aqui tem embalagem pra fazer bolo de pote. E aqui tem essas embalagens aqui, né, com tampa pra bolo redondo. Agora, deixa eu mostrar o que tem nas gavetas. Aqui tem os meus utensílios. Aqui, gente, ficam meus utensílios. As espátulas, espátula decorativa. Pincel de silicone. Papel manteiga. Eu deixo tudo separadinho. Segundo a gaveta aqui, eu tenho um toquinha descartável. Tenho um saquinho plástico aqui cheio de toquinha descartável. Aqui fica as mangas de confeitar. Saquinho plástico que eu uso também pra tá fazendo... Colocando recheio, né? Pra gente tá recheando os bolos. Principalmente quando é com morango que a gente faz aquelas barreiras de contenção. E mousse, eu gosto de eu usar o plastiquinho, né? Coloco o recheio dentro e faço aquela contenção. Copinho descartável. Esse aqui eu quase não uso. E aí, aqui eu também tenho algumas cake board, né? Não sei se é assim que fala. Aqui, gente, fica meus bicos de confeitar. Olha só. Os principais... Eu não tenho muitos bicos. Eu só tenho os principais que eu mais utilizo. Esse daqui é pra fazer graminha. Olha só. Esse aqui é... 510 amago. Eu gosto muito de utilizar o 1M, mas o 1M eu já perdi 3 bicos e eu não comprei mais depois disso, né? Então, quando é algum trabalho que eu precisaria do 1M, eu utilizo esse daqui, tá? Fica um trabalho bem bonito. Aqui essas forminhas pra cupcake. Flores pra tá decorando os bolos. Olha só. Essa daqui eu deixei aqui porque eu não utilizei. Eu encomendei pra moça que faz pra mim. E acabou que eu não utilizei. Eu deixei guardado pra caso precisar pra algum bolo que alguém peça. Forminhas pra docinhos, né? E aqui já mostrei tudo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu guardar. Agora, gente, vamos pra sala aqui. Essa salinha aqui, eu tenho essa mesinha aqui. Que eu utilizo pra tá, né? Colocando as coisas e tudo mais. E aí, a minha batedeira. Aqui fica o meu forno. E eu utilizo também o forno a gás que fica na minha cozinha lá dentro, sabe? Eu utilizo muito o forno a gás lá pra fazer recheio. Só que eu não vou mostrar agora. Eu utilizo pra fazer recheio e pra assar bolo também. Inclusive, eu prefiro o forno a gás que eu tenho. Ele é bem antiguinho. Mas eu gosto mais. Eu acho que assa melhor o bolo. Aqui, gente, fica meus panos de prato. Que eu deixo aqui pra utilizar. Panela pra recheio. Eu gosto muito de utilizar essa panela. Aqui fica o meu armário, onde que eu guardo os ingredientes. Quase não tem ingrediente agora, sabe? Porque, como eu não tô fazendo encomendas... Olha só. Alguns ingredientes que eu tenho. Coco ralado. Nesquik. Aqui tem chocolate de 50%. Aqui tem... Como que chama? Granulado preto e branco pra docinhos, né? Que eu utilizo pra... Esse daqui eu utilizo pra... O docinho de dois amores. Aqui, o granulado de chocolate pra brigadeiro e pra nega maluca. Aqui também tem granulado. Aqui tem... Deixa eu mostrar aqui. Pérolas, né? Esse daqui é com outra cor, né? Eu acho que é dourado. Não. É rosê. Pérolas de rosê. Meus corantes. Gente, eu indico a vocês que tá começando agora. É comprar essas três cores aqui, tá? Vermelho, azul e amarelo. São os que mais saem. E você consegue tá misturando as cores e fazer outras cores, tá? Baunilha. Pó pra decoração. E corante em pó, né? Da cor marrom. Royal. Aqui tem o chocobol pra eu fazer pérolas. Aqui, gente, fica um monte de coisa. Pra fazer doces, pra enrolar docinhos e pra fazer recheio, tá? Amendoim granulado. Aqui tem amendoim granulado também. Tem amendoim granulado. Granulado de chocolate. Esse daqui é daqueles mais chique, né? Que o povo utiliza. Aqui também. Desse daqui é mais chique também. Daqueles mais bonitinhos, né? Esse daqui também é pra docinhos, né? Só que eu não gosto muito de usar esse aqui, sabe? Porque ele é muito duro. Ele parece ser aqueles de açúcar, sabe? Que quase quebra o dente. Aqui é o mesmo dessas bolinhas preto e branco. Esse aqui, às vezes, eu utilizo pra dois amores. Mas eu prefiro utilizar esse daqui pra colocar no dois amores, tá? Porque ele é granulado e ele é bem molinho. Ele é gostoso, sabe? Agora, esse daqui é duro que quase quebra os dentes. Esse daqui é granulado branco, né? Granulado branco, que eu misturo esse granulado com o granulado de chocolate pra fazer o de dois amores. Chocobol do menorzinho. Eu utilizo muito pra decoração esse chocobol aqui. É mais chocobol. Chocobol preto e branco. Mas eu quase não uso esse aqui. Aqui tem umas pérolas que já estão prontas. Pérolazinhas e pérolas maiores na cor dourada. E esse aqui é aquelas bolinhas brancas, né? Que eu mostrei que quebra o dente. Aqui, gente, fica a minha balança. Gente, balança pra quem tá iniciando é muito importante, tá? Então, é muito baratinha. Você consegue encontrar aí pela internet. Eu acho que se você consegue encontrar por uns 30 reais desse tipo de balança, tá? Eu gosto muito dessa balança. Bisnaguinha, né? Pra fazer calda... Pra colocar calda pra molhar o bolo. Bombinhas pra borrifar pó. E glitter. E aqui eu tenho também a... A minha bailarina. Gente, essa bailarina aqui... Eu paguei 50 reais nela, mas ela não é muito boa pra girar, tá? Se você tiver condições de comprar uma bailarina que falam de giro duplo, eu aconselho. Aqui, gente, eu tenho algumas embalagens pra colocar docinhos, tá? Se alguém quiser docinho assim em menor quantidade, eu já tenho as embalagens. Olha só que lindinhas. Aqui tenho algumas coisas pra decoração. Olha as embalagens. Tenho várias embalagens aqui pra docinhos. Essa embalagem aqui é pra fazer aqueles bolos na marmita. Então, eu tenho algumas... Só um pouquinho aqui que eu comprei. Não tenho muitas porque eu já utilizei bastante. Acabei não repondo o estoque, né? Porque como eu parei, né? Com as embalagens. Aqui eu tenho essa forma aqui pra coração lapidado. E tenho mais essa outra forminha aqui pra coração. Pra fazer de chocolate, né? As minhas formas retangulares. Aqui fica a embalagem que eu utilizo muito essa daqui pra fazer nega maluca. Porque eu asso diretamente nessa embalagem aqui e mando pro cliente. E aí eu tenho as minhas formas redondas também. Aqui tenho forma redonda. Só que essas formas aqui, gente, eu quase não utilizo. É mais pra fazer torta porque elas são removíveis. E essas formas aqui, elas queimam demais o bolo. Por isso que eu prefiro usar só pra fazer torta. Aqui mais algumas formas redondas. E tenho forma aqui também com furo, né? Pra tá fazendo bolo com furo e tudo mais, né? Então, gente... Agora eu vou fechar aqui. Então, gente, é esse meu ateliê. É o ateliê onde eu faço bolos. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse. Pra quem é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E deixe seu like no vídeo. Não esquece de deixar algum comentário aqui embaixo, tá bom? Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!